Ah, o verão! Epa, sem ar-condicionado no carro não dá! Então corre na Panter Auto Peças e resolve isso logo! Profissionais capacitados e qualidade que você confia! E depois, é só curtir o frescor do seu ar-condicionado! Panter Auto Peças, Avenida Cisbrasil 881, em TAPES! Começa nesta sexta-feira, 17 de março, a 23ª Festa Campeira e o 25º aniversário de emancipação em Sentinel do Sul. O evento se estenderá durante todo o final de semana. No evento, será realizado diversas atrações, como provas de tiro de laço, gineteadas, shows musicais, apresentações artísticas, bailes e muito mais. A entrada no parque será gratuita. Durante esta semana, foi acertado os últimos detalhes na infraestrutura do parque, para o público aproveitar todos os espaços possíveis do evento. A programação dos shows e bailes começa nesta sexta-feira, com o músico Marcos Vigolo e o grupo Cheguri. Agitando o público no palco central. No sábado, durante a tarde, a banda Poncho e Pampa vai animar o baile da Felicidade. No Lonão, próximo à Praça de Alimentação. E à noite, no Ginásio Laranjão, por volta das 11h30 da noite, tem baile com o grupo Matizes. E no domingo, também no Laranjão, ocorrerá a domingueira com o cantor tapense Celso Garcia. Das três horas da tarde, até o encerramento da festa. E aí E aí E aí E aí E aí